Aí! Não, assim não, vou gravar assim aí, DJW Mas é bom que ele já deixa assim na música, tá ligado? Fala, marca a missa aí Ó! 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 Final do baile perguntou meu nome Ela gostou de mim, já foi pro exumo Ela perguntou se eu tinha um beck Eu disse pra ela que eu nem fumo Mas perto de casa tinha uma bica Que pra ela eu podia arrumar Paramos no posto, compramos a smoke E começamos legalizar E começamos, e começamos, e começamos legalizar E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Na minha bica, na minha bica, na minha bica, na minha bica ela veio com a boca E que pra que eu falei? Ó, mais um malé Mais um malé Mais um malé Final do baile perguntou meu nome Ela gostou de mim, já foi pro exumo Ela perguntou se eu tinha um bag Eu disse pra ela que eu nem fumo mais perto de casa Tinha um amigo aqui pra ela Eu podia arrumar Paramos no posto, compramos a smoke E começamos legalizar E começamos E começamos E começamos E começamos legalizar E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca E na minha pinga, na minha pinga, na minha pinga ela veio com a boca Na minha pinga, na minha pinga, na minha pinga ela veio com a boca DJ, DJ dá meu porra Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frank Insano, é a Frank Insano Só moleque resposta, só moleque relíquia DJ, DJ dá meu porra